...branquinhoadas com terrenos dos lotes urbanizados, e que estão pagando um consórcio junto com a prestação dos lotes. Só que não está vindo no recibo, que é um pagamento de uma cota a parte, de uma parcela do consórcio para a construção da casa própria. Vem como diferença de débitos assumidos anteriormente, diferença de débitos anteriores. Porém, eles não têm débitos anteriores para com a Coab, ou nem para com qualquer outro órgão. Então estranharam, então nos trouxeram o documento. E não existe nenhum débitos, diferença de débitos anteriores a ser paga. O que existe é um contrato assinado de um consórcio para a construção da casa própria. Então deveria estar ali constando que era uma parcela do consórcio para a construção da casa própria, se o consórcio estiver legalizado, registrado, enfim, de acordo com as leis vigentes do país. Então nós, ao verificarmos isto, e constatando que no amanhã estas pessoas poderão ser prejudicadas, então faço aqui uma ilação, amanhã no final deste governo, a pessoa não foi beneficiada com o seu imóvel. Muda-se o prefeito, muda-se a diretoria da Coab, e como é que vai se provar que o que ele pagou foi parcela de consórcio, e não diferença de débitos anteriores que ele não tinha. Então eu gostaria que a Coab, sem qualquer ainda pré-julgamento, proceder uma ação nos trazendo, em primeiro lugar, como é que está sendo lançado contabilmente, esse dinheiro arrecadado daqueles que estão participando do consórcio de construção da casa própria. E são pessoas pobres, humildes, que participam do programa de... Lotes urbanizados. Depois, por que, com esta rubrica, diferença de débitos anteriores, por que não se coloca a parcela número 1, número 2, número 3? Que parcela que é esta que estão pagando? Eu gostaria que me trouxessem estas informações. Pode ser que não exista nada. Eu apenas possa ser um intermediário na informação aos que querem ter uma casa no programa de Lotes urbanizados. É bom acertar isso antes que o mal cresça, porque se crescer e não for explicado, então poderemos ter problemas maiores. A presidente do Centro do Professorado Municipal, Maria Nair Rebello, ao comentar a proposta do PT e do PCdoB de adotar eleições para escolha de diretores de escola, disse o seguinte, se isso é bom, por que não adotar o mesmo critério para escolha de secretário de governo? Vereadora Joana, o que a senhora acha dessa declaração? Eu acho que hoje é equívoco por parte da professora, porque, na verdade, quem realmente tem que defender a política do governo é o secretário, ele justifica ser um cargo de confiança. Agora, com relação aos diretores de escola, na verdade, ele tem que cumprir a política educacional estabelecida pela secretaria, que, no fim de linha, é a política educacional estabelecida pelo governo. Então, eu acho que os diretores de escola podem ter tranquilamente outros critérios mais objetivos, que atendam à comunidade, e que se constitua uma liderança na comunidade para levar os projetos de educação, e eu acho que é bastante válido, tanto o concurso quanto a eleição, num projeto junto, misto, onde os dois processos possam ser discutidos na comunidade, e mudar o critério atual. Então, eu acho que não tem confusão entre o diretor e o secretário. O secretário é um cargo que exige muita afinidade com o executivo, e o diretor tem que ter afinidade com o projeto que a secretaria determina, com as diretrizes e as políticas educacionais que a secretaria determina. Então, eu acho que houve um equívoco por parte dela. Nós temos projetos, na rede estadual, temos um critério de diretor de escola, com concurso público, que é um critério que não atende, contempla plenamente essa situação, e eu acho que está na hora da prefeitura promover uma discussão com a rede. Qualquer decisão não cabe nem ao legislativo, nem ao executivo, nem for. O Sindicato dos Hospitais e Santas Casas do Estado de São Paulo organizou o Dia Estadual de Luto. Em protesto à falta de reajustes nas tabelas de procedimentos pagos pelo SUS, Sistema Único de Saúde, o Sindióspio organizou hoje o Dia Estadual de Luto. Os hospitais e Santas Casas enfrentam dificuldades desde a conversão para o Real. Com 18 meses sem nenhum reajuste, as instituições ainda amargam aumento em seus custos, como materiais, medicamentos e até salários dos funcionários. Para se ter uma ideia de defansagem, R$ 2,04 é o valor repassado aos hospitais conveniados por uma consulta médica. Segundo o Sindicato, 22 dos 64 hospitais e Santas Casas da região de Ribeirão Preto aderiram ao movimento de protesto. Além do movimento de hoje, quais as outras medidas que o sindicato deve adotar para reverter esse quadro precário da saúde? Nós otorgamos poderes para a FENAES, que é a Federação Nacional de Saúde, para que ingresse com o processo contra o governo do Estado, para que ele cumpra de imediato a Lei 8.880, que é a que instituiu o Real, e que por ela, já editado, seria o aumento para a área da saúde, que estaria a partir de um ano da edição. E até hoje, nós já estamos em setembro, e nós não tivemos qualquer aceno de aumento para os procedimentos hospitalares. Se não for feito nada de concreto em relação à parte do governo, outros hospitais, a exemplo da Santa Casa, podem suspender o atendimento ao SUS? Podem, porque todos hoje estão em crise financeira. Na verdade, hoje os hospitais vêm funcionando ainda, porque alguns ainda conseguem ter crédito bancário para poder cobrir as suas despesas. Mas vai chegar uma hora que mesmo esses que hoje conseguem crédito bancário cessar isso, porque se você não consegue pagar a conta anterior, como é que alguém pode financiar uma conta nova? Quer dizer, então, a possibilidade de outros hospitais deixarem de fazer atendimento ao sistema de saúde. A Praça 15 de Novembro, bem no coração de Ribeirão Preto, passa por uma grande reforma. Toda sua área foi cercada. Homens e máquinas trabalham a todo vapor. O projeto prevê a reforma de toda a parte hidráulica, tanto na usada para irrigação, quanto da fonte luminosa. O piso será todo trocado, mas conservará o mesmo traçado anterior. A maior mudança será a colocação de novos postes, bancos de madeira, e a reformulação de toda a estrutura paisagística. As árvores que não oferecerem riscos serão preservadas. O custo da obra está estimado em 750 mil reais. E seu término está previsto para o final de novembro. A Praça 15 encareceu de uma reforma já desde 1956, que foi a última vez que fizeram algum reparo na Praça 15. E ela estava, assim, muito abandonada. Estava ficando feia demais. E é uma praça muito bonita. Nós queremos que as pessoas voltem a frequentar. As pessoas estavam se afastando da praça. Agora, esse valor gasto não podia ser gasto em outras obras mais prioritárias em Ribeirão Preto? O acordo entre Prefeitura e Telefônicos de Ribeirão Preto foi, enfim, a polêmica sobre a abertura do capital da CETERP. A sessão Faça as Contas mostra a melhor opção para comprar frutas e legumes. Uma viagem à idade da pedra. Os links estão de volta. Essas e outras notícias e reportagens você acompanha com a gente agora no Jornal Regional, primeira edição. Boa tarde. Chega ao fim a polêmica sobre a transformação da CETERP e centrais telefônicas de Ribeirão Preto em sociedade anônima. Um acordo entre os sindicatos dos telefônicos e a Prefeitura garante a estabilidade de emprego de cinco anos aos funcionários da CETERP. O acordo só foi possível depois que a Câmara ameaçou derrubar o veto do prefeito a outras três emendas, entre elas a que pretendia controlar as contas da CETERP. A sessão na Câmara foi suspensa logo no início para que um grupo de vereadores e representantes do sindicato dos telefônicos fossem até a Prefeitura tentar um acordo para garantir a estabilidade dos funcionários da empresa por cinco anos. O acordo foi assinado pelo superintendente da CETERP e assegura, além da estabilidade, a implantação do plano de cargos e salários. E para nós é uma vitória a gente conseguir essa negociação com a CETERP através da superintendência da CETERP a estabilidade de cinco anos para os empregados. E esse acordo é muito mais amplo. Ele contempla toda uma preocupação com o crescimento e desenvolvimento da empresa. Perdemos a chance de analisar tudo o que o prefeito pretende fazer com toda essa dinheirama que vem por aí. A lei do silêncio para as casas noturnas de Ribeirão Preto está causando protestos. Segundo os donos de bares, desde que a lei entrou em vigor no início do ano o movimento caiu até 40%. Por isso, eles se reuniram ontem com vereadores para reclamar. Pela lei do silêncio, nas casas noturnas sem uma acústica adequada, a música ao vivo só é permitida até a meia-noite de domingo à quinta-feira e até as duas da manhã, sexta e sábado. Entre o público, a opinião se divide. Tem que ter recinto bem fechado, bem caracterizado, como se fosse um estúdio de rádio para não atormentar as vizinhanças. Todos os béis de verão aprovados pela prefeitura, não foram? Todos têm alvará de funcionamento, então tem que existir lei de silêncio. O assunto foi discutido ontem à noite numa reunião entre os proprietários de casas noturnas, músicos e alguns vereadores. Após a meia-noite que para a música, quer dizer que todo mundo vai embora. Dez minutos depois a casa está vazia. Então atrapalha a garçom, atrapalha todos, quer dizer que o movimento caiu uns 30, 40% do movimento das casas após essa meia. Quinta-feira para meia-noite, quarta-feira para meia-noite, quinta-feira meia-noite nós vamos trabalhar só de seis sábados, e seis sábados é pouco. Os músicos praticamente vão ficar desempregados. Qualquer estabelecimento que tiver uma adaptação acústica assinada por dois engenheiros responsáveis e a medição desses decibés que estiverem dentro do limite, isto basta para que ele pode funcionar até as quatro horas da manhã, todos os dias. Agora os donos de bares vão formar uma associação para conseguir 200 mil assinaturas e tentar mudar a situação. As secretarias da saúde e da educação de Ribeirão Preto decidiram manter essa semana a suspensão das aulas de educação física à tarde nas escolas da rede municipal. A suspensão deve-se à umidade relativa do ar, que continua baixa. Ontem o índice foi 15%. O normal é no mínimo 24%. A paralisação já dura quase duas semanas. E vamos ver agora a previsão do tempo. Para o interior, a previsão é de uma tarde de sol. A temperatura diminui em todo o estado. Chega a 32 graus no norte e oeste. 28 no centro. E cai mesmo nas paixas onde estão a capital e o litoral. Não deve passar de 20 graus. A abertura do novo financiamento da casa própria. É o assunto a seguir aqui no estúdio. Hoje de manhã, muita gente procurou as agências da Caixa Econômica Federal em Ribeirão. O que tal se você passasse aqui no Peg... Boa noite. Os destaques de hoje do Jornal Regional, segunda edição. Preso em flagrante em Franca, fiscal que tentava extortir dinheiro de comerciante. Curadoria do Meio Ambiente decide investigar queimadas criminosas. Santa Casa de Franca decide suspender o atendimento a pacientes de 50 municípios da região e sul de Minas. Mata fria provoca fortes ventos em toda a região. Cortador de cana de Sales de Oliveira é escolhido um dos cinco melhores artistas plásticos da região. Preso em flagrante hoje em Franca, o fiscal da Secretaria Estadual da Fazenda César Sandoval Moreira. Ele foi preso junto com a mulher, Lady Consuelo, quando tentava extortir 8 mil reais da casa de carnes de Andréa. O dono do açougue chamou a polícia que fez o flagrante. A pena em caso de condenação pode ser de um a oito anos de prisão. A Santa Casa de Franca decide suspender o atendimento de pacientes de cerca de 50 municípios da região e do sul de Minas. A Santa Casa de Franca é um dos maiores hospitais do estado no atendimento pelo SUS. Com 600 leitos, o hospital vinha fazendo cerca de 3 mil internações por mês, com uma cota mensal de 2.056 AIH, autorizações de internamento hospitalar. Até o mês passado, as internações feitas a mais também estavam sendo pagas pelo SUS. Mas a decisão de suspender o atendimento à região foi tomada depois que a Secretaria de Saúde do estado comunicou que não vai mais fazer o pagamento das AIH se excederem a cota de cada hospital. Prefeituras da região já foram avisadas e agora vão ter que tratar dos próprios pacientes. Com a medida, cerca de 50 municípios da região, inclusive do sul de Minas, ficam sem o apoio da Santa Casa de Franca. Segundo a direção do hospital, essa foi a única saída para continuar funcionando sem acumular dívidas e garantir pelo menos o atendimento à população da cidade. Quantas pessoas vão deixar de ser atendidas por dia aqui na Santa Casa? Posso afirmar que é um número bastante significativo, porque uma média de 15 ambulâncias por dia chegam trazendo pacientes de outras regiões. A Caixa Econômica Federal abriu hoje inscrições para financiamento de compra, reforma ou construção da casa própria. Desde cedo, as filas se formaram diante das agências da Caixa em Ribeirão. Eu sou bancário, né, e moro de casa alugada, tenho uma mãe para sustentar, uma família, né, quer dizer, agora chegou a chance de quem não tem uma casa própria, chegou a chance de adquirir. Eu tenho um saldo de garantia, né, e eu acho que de tudo que saiu até agora na imprensa, eu estou dentro, espero conseguir esse lançamento. A procura foi tão grande que antes da agência abrir, os funcionários da Caixa entregaram formulários e tiraram dúvidas. Mas muita gente levou o formulário para casa sem saber direito se poderia ser contemplado. A renda vai ser bruta ou líquida? Tem que ter dinheiro em poupança, pode ser sem poupança mesmo, né? O interessado em obter financiamento para a casa própria tem que ter renda familiar mensal entre 300 e 1.200 reais, ou seja, de 3 a 12 salários mínimos. A prestação do financiamento não poderá ultrapassar os 30% da renda familiar. O interessado não pode ser proprietário de outro imóvel. O financiamento vale para a compra de imóvel residencial novo ou usado, construção ou reformas de casas. O imóvel pode custar até 36 mil reais, mas o financiamento máximo será de 29 mil reais para construção ou compra e de 16 mil reais para reforma. O prazo máximo do financiamento é de 20 anos, prorrogável por mais 10 anos. E o critério de seleção não levará em conta a ordem de chegada, mas quem tem maior saldo de FGTS, maior saldo na poupança e menor renda. As inscrições terminam dia 30. Campeonato Paulista de Vôlei Feminino. A Recra Trasmontano estreia agora à noite na segunda fase da competição contra o Birigui Abeia. A Recra, que ainda não perdeu, lidera o campeonato e vai tentar a oitava vitória. O jogo é em Birigui. Daqui a pouco depois dos comerciais, Curadoria do Meio Ambiente decide investigar as causas de incêndios na região. O fogo destruiu hoje 150 hectares de cana em Jardinópolis. O Popercitrus lembra mais uma vez. Amanhã é dia do descontão. Amanhã, preços ainda menores e você tem 15 dias no cheque. A quarta agora tem um descontão. Desconto é gigante e você compra um montão. Bebedouro, Olímpia, Barretos e Viradouro. Publicidade. 80 candidatos por vaga. Veterinária. 41 por vaga. Odão. 15 por vaga. Física quântica. Duas vagas para cada candidato. Questione, decida, fique de bliz com a vida. E agora, com você, Jotas Grands Marcas a modelar. Estrelando. Videocassete Sharp, quatro cabeças, 439. Teventores Cineral, 20 polegadas, com controle remoto, 389. Videocassete Sânio Quirei, quatro cabeças, com controle remoto, 339. Com aço de certa, só podia ser. Né? A modelar vai se comprar as melhores marcas e paga brincando. A curadoria do meio ambiente decide ir a fundo nas investigações sobre queimadas criminosas. Hoje, o fogo destruiu 150 hectares de cana em Jardinópolis. O dono da fazenda, Caio Pereira Lini, estava proibido de queimar a cana pela justiça, porque a plantação fica muito perto da cidade. Ele passou a fazer o corte da cana crua, mas os trabalhadores rurais não gostaram. Os 150 hectares de cana hoje apareceram queimados. E Caio Pereira Lima não se responsabiliza. O que o fogo do Boia fez colocar o fogo na cana? O senhor viu ele colocando fogo? Nós vimos ele colocando fogo. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jardinópolis, Belermo Piovan, vai abrir inquérito para saber se o fogo foi mesmo provocado por um dos trabalhadores. O repórter Paulo Renato Soares está no campus da USP de Ribeirão Preto, onde a curadoria do meio ambiente apura as causas de um outro incêndio. Paulo Renato. Ontem aconteceu o segundo incêndio no campus da USP em 11 dias. Foram queimados 720 mil metros quadrados de área verde. O curador do meio ambiente, Otávio Verre Filho, é quem comanda as investigações. Como é que está o inquérito? O inquérito iniciou-se hoje e amanhã teremos os primeiros depoimentos. Em quanto tempo poderemos ter uma resposta de quem são os culpados? Acredito que dentro de 10 dias definiremos a autoria. E a legislação, curador? Sempre quando há um incêndio nunca aparece o culpado. Dá para mudar isso? É por isso que precisamos do auxílio da população. É difícil, sem o auxílio dela, definirmos quem são os culpados por um fato dessa natureza. A justiça não tem como punir se a população não colaborar denunciando. Correto. É preciso que se defina a autoria. E certamente dentro de 10 dias teremos, com a colaboração da população, quem são os responsáveis por o ato. Parcerias e o primeiro passo para a TV educativa. Adriana Silva fala mais sobre esse assunto. Nos próximos dias 27 e 28, vários empresários da cidade, todos os setores da prefeitura e muitos políticos de todo o estado vão estar discutindo parcerias e concessões. E um exemplo positivo dessa proposta de parceria entre a iniciativa privada e a estatal é o sistema educativo de televisão criado através de um projeto do vereador José Alfredo Carvalho, com quem a gente conversa a respeito do assunto. Vereador, explica como é que é esse projeto de sistema educativo. Tivemos a satisfação de apresentar esse projeto no ano passado, em 94. Ele foi aprovado neste ano pela maioria absoluta da Câmara, dos vereadores, no sentido de criar um sistema municipal educativo de radiodifusão sonora, de sons e de imagens. Em outras palavras, a rádio e TV municipal educativo. Esse governo está sendo feito entre a prefeitura municipal e a TV COC. Exatamente. A partir da criação desse sistema, houve interesse por parte da prefeitura, evidentemente, na sua sanção, na sua instalação, oferecer uma proposta para a direção da TV COC, já que existe um canal educativo que foi concedido pelo Ministério das Comunicações ao Sistema COC de Comunicações, para gerir as imagens da TV educativa do Rio. Essa proposta que a prefeitura apresentou, no sentido de se viabilizar uma parceria entre a prefeitura e o COC, para poder utilizar o sinal deste canal, com o objetivo de transmitir para a população de Ribeirão Preto, programas voltados para a educação, para a saúde, para a cultura, programas esses que seriam elaborados, confeccionados, por uma produtora contratada pela prefeitura, e a veiculação com o custo totalmente zero, através deste canal. Essa parceria já foi fechada e a partir de 96 nós já vamos poder ver esse programa no ar ou ainda falta algum trâmite burocrático? Nesse próximo dia 27, 28, será assinada este contrato, essa parceria, nessa conferência que a Prefeitura Municipal está realizando, e a partir de 96 nós já estaremos com o projeto pronto para que a população possa ter acesso a eles através do canal 33. Leandro, você já teve a oportunidade de divulgar esse projeto por vários meios de comunicação. Como é que tem sentido a repercussão a nível público? Olha, ainda falta um entendimento por parte da maioria da população, quer dizer, não entendeu ainda o alcance. Nós estamos trabalhando no sentido de que, a partir do momento que isso esteja na prática funcionando, haja um entendimento por parte da população, inclusive o projeto de fazer o cabeamento em todas as escolas da rede municipal, também nas unidades básicas de saúde, nos centros comunitários, para que através da TV a cabo, que também é transmitido, possa a população ter acesso aos programas através dessas escolas ou dessas unidades básicas de saúde. Deixando este exemplo específico de lado, porque trata-se de uma proposta cultural, educacional, e por isso é totalmente positiva, mas abrindo um parênteses para a gente discutir essa parceria entre a estatal e a iniciativa privada, é que quando a Prefeitura, o governo, a própria nação, corre atrás do empresário, não está pedindo muito para ele, num país onde hoje o imposto já é alto, não significa assim dizer, eu não dou conta sozinho, me ajude, mas ao mesmo tempo ele não fornece condições para que essa empresa seja alto o suficiente. Não existe essa questão de dependência entre o privado e o estatal quando isso acontece? Eu entendo que este é o caminho necessário para que se haja uma modernização na administração pública. Nós temos falado muito em reajaria, em diminuição do Estado, e as propostas que estão sendo aqui em Ribeirão Preto elaboradas, dinamizadas e inclusive colocadas em prática pela atual administração e pelo prefeito Antônio Palocci Filho, que é do meu partido, são propostas inovadoras, são propostas que conseguem visualizar um futuro muito próximo, que só terá condições de ter uma qualidade de vida, condições de habitabilidade, quando houver a parceria entre o poder público e a iniciativa privada. Então eu acho que mesmo que se houver alguns projetos que não são aplicáveis nesse momento, num futuro próximo pode ser que haja um entendimento melhor entre a iniciativa privada, inclusive já estamos sentindo parte do empresariado realmente entendendo que o caminho para se ter uma administração pública voltada para os interesses da comunidade local é esse. E o meu entendimento está da seguinte forma, o caminho que Ribeirão Preto, o exemplo que Ribeirão Preto está dando, é esse e deva ser seguido pelas demais cidades do país. Quer dizer que apesar das empresas estarem constantemente reclamando, ainda tem fôlego, tem gás para socorrer a estatal, que está pior do que a iniciativa privada. Obrigada, vereador, pela sua presença e com certeza, depois do dia 27 e do dia 28, a gente vai voltar a falar, quem sabe com o prefeito, para a gente ver como é que ficou essas parcerias, como é que ficaram essas parcerias entre a prefeitura e a iniciativa privada de Ribeirão Preto. É com você, Linho. No próximo bloco, a carta de Ribeirão Preto que pede para o ministro José Serra e para o presidente Fernando Henrique Cardoso alterações na política econômica. E mais, a opinião das vereadoras sobre a pressão feita pelas deputadas para preenchimento de mais vagas por mulheres nas próximas eleições. Ontem, o plenário da Câmara foi palco para várias lideranças entre políticos trabalhadores e associações de classes no intuito de solicitar ao ministro da Economia e ao presidente da República alterações na política econômica, elaborando a carta de Ribeirão. A nação brasileira está passando por uma crise recessiva terrível e ouvimos a todo momento autoridades federais dizerem que a situação está cor-de-rosa. Em várias regiões brasileiras, movimentos semelhantes foram efetuados e surgiram espontaneamente pelas lideranças, pelos sindicatos. Nós entendemos que Ribeirão Preto não poderia ficar à margem. Ribeirão Preto é tida como a Califórnia brasileira, mas tem seus problemas. A crise talvez não tenha afetado tanto o Ribeirão Preto como outras regiões, porque a nossa economia é bem diversificada, mas ela acabou afetando. Então a crise existe e nós pretendemos mostrar para o governo federal que esta crise afeta a todos e principalmente aos trabalhadores que não tem como se defender. Que benefícios a sua carta vai trazer à população? É um alerta às autoridades federais. Nós entendemos que novos rumos devem ser tomados para que não se acabe com a indústria brasileira, com o comerciante e com o povo brasileiro de forma geral. De nada adianta você falar em recuperar a economia e você falar em acabar com a inflação se você acaba também com os agentes do desenvolvimento que são os empresários, que são os trabalhadores. Então nós pretendemos com esta carta colaborar sim, alertando as autoridades que alguma coisa deve ser feita. Começa agora no Hotel JP o mais importante evento promovido pela atual administração municipal. A Conferência Nacional Concessões e Parcerias, um caminho para o desenvolvimento. Um dos objetivos principais da conferência será a retomada do crescimento econômico por meio de investimentos feitos através de parcerias. O evento servirá como veículo para assinatura de dezenas de acordos, convênios e protocolos de intenções para obras, serviços e transferência de tecnologia para a cidade e região. Amanhã haverá retransmissão das atividades do período da tarde para 21 estados brasileiros pelo sistema TV Executiva da Embratel. E ontem as deputadas federais fizeram pressão junto ao Senado para aprovar a emenda que obriga os partidos a preencherem suas vagas de candidato a vereador com pelo menos 20% de mulheres. Vamos ver o que as nossas representantes na Câmara pensam sobre isso. Isso prova que no Brasil ainda existe o machismo. Eu acho que 20% é um número muito pequeno, eu acho que deveria ser de igual para igual. Para que a dona de casa, para que a comerciante, para que a mulher participe ainda mais da vida política do nosso país. Porque só participando é que você vai poder opinar e poder trabalhar assim pelo país. Eu inclusive acho que a mulher tem muito mais aquela sensibilidade de lidar com os problemas do dia a dia. Ela vai mais a fundo nos problemas, ela resolve, ela tem maiores preocupações, até mais que os homens, na minha opinião. Se preocupam mais com o futuro de filhos, com o futuro da geração. Eu acho que deveria ser de igual para igual, mas eu, como diz o outro, 20% diria que é um pedaço do caminho andado. O problema que está acontecendo e a polêmica está instaurada é que o objetivo das cotas que faz jus do projeto, ele tem de fazer uma discriminação positiva na inserção da mulher na vida política. E da maneira como o Congresso está encarando, é uma maneira que discrimina negativamente. Na verdade, o Congresso hoje está propondo o substitutivo para esse projeto, de maneira que os partidos considerem o 100% que eles têm direito de acordo com a lei e acrescente optativamente, isto é, se quiser, 20% desde que seja de mulheres. Ora, tudo que as mulheres não querem é justamente essa discriminação negativa de ser um apêndice na vida do partido. Nós queremos, é um movimento mundial, não só no movimento de mulheres do Brasil, mas um movimento mundial, queremos fazer parte do 100%. De uma certa forma, eu acho que ela acaba se cooperando, ajudando para que os partidos realmente se abram e dê os espaços para as mulheres. Mas eu acho que a gente admitir esse 20% significa também a gente admitir a discriminação. Eu acho que as mulheres, elas têm que lutarem para que elas realmente consigam os seus espaços, né? Seja ele 20%, 30%, 50%, não interessa, até 100% se for o caso. Você vai ver no próximo bloco o primeiro aumento após a implantação do Real. O que a polícia está fazendo com relação à violência e o que acontece no esporte com o Enderson Brasil? A elevação dos preços dos combustíveis foi o primeiro aumento após a implantação do Real. Anuncia-se agora o aumento da tarifa de energia. Isso não seria o começo de uma sucessão de aumentos que fugiriam às rédeas da economia? Você confere agora no quadro Opinião com o economista Marcelo Pezzuto. O governo iniciou o reajuste das tarifas públicas e o início foi pelos combustíveis. Tiveram um aumento médio de 13%. As tarifas estavam congeladas desde a implantação do Plano Real em julho do ano passado. E esse reajuste de 13% fica abaixo dos 36% que foi a inflação do período. O governo já sinaliza também um aumento para as tarifas de energia elétrica e também das telecomunicações. Isso não vai significar para a economia um aumento em cadeia. Por quê? Primeiro porque o aumento está abaixo dos índices de inflação oficial do período. E segundo porque o governo estrategicamente está mantendo os aumentos no final do mês. Isso faz com que a inflação sinta um pequeno fator agora de reajuste e um outro fator nem seguinte. Ele está diluindo o aumento das tarifas públicas em dois meses. A nível de energia e de combustíveis que é o que vão mais influir no custo dos produtos a economia não tem como repassar. Por quê? Porque nós estamos numa fase de juros altos e de recessão. Com isso as empresas vão ter que absorver boa parte desses custos e não repassar aos seus produtos finais. O que está significando com esses dois aumentos é que o governo continua com as rédeas da economia e também está controlando muito de perto todos os aumentos de preço. Assaltos e mortes, violência e medo que a polícia de Ribeirão Preto está fazendo para conter esse quadro que toma conta da cidade. Na realidade, a criminalidade vem sendo mantida a níveis perfeitamente aceitáveis numa cidade do porte de Ribeirão Preto com cerca de 600 mil habitantes com uma renda per capita de 5.500 dólares o que evidentemente atrai para cá a marginalidade abrangente e de maior coturno. Mas posso lhe garantir, posso lhe afiançar, posso tranquilizar a nossa população que ela vem sendo mantida a níveis perfeitamente aceitáveis cotejando-se a criminalidade de cidades do porte de Ribeirão Preto como São José dos Campos que apresentam um índice muito maior do que Ribeirão Preto e mesmo com cidades outras do nosso interlampalista que na realidade tem uma criminalidade muito mais assustadora do que Ribeirão Preto. Qual a raiz da criminalidade? As raízes ligadas à criminalidade são as mais diversas possíveis, são os denominados fatores criminógenos e diz respeito especificamente à má distribuição de renda social.